Aí quem não levanta a mão vai perder dinheiro Melhor fame do Brasil é a batalha do Ford Bata esse cara do Detroit Bata esse cara do Detroit Falaram que é o Breno do Detroit Contra a devilsinha que encaixa, te rebaixa e domina nessas linhas Você é do Detroit? Eu sou eficiente Hoje o seu A vai ser diferente Olha a boca chegando aqui devagar Eu sei que dessa forma aqui você não sabe encaixar Vamos fazer o seguinte, já que eu sou seu fã Você faz o A e eu faço o A Tá bom Tem mais de 3, 2, 1, quebra Devilsinha, calma que você é casada Não vai me envolver nessa parada errada Mas vem que a putaria demorou, você não aguenta Vou deixar sua cara da cor da minha camiseta Aí Por que vocês nunca enganam a minha? Só pra dela Então vou mandar Você não vai acontecer Não vai ser Não vai ser Não vai ser Agora esclarece E o além, ele tem pão, até que eu tem também! Em cima de 3, 2, 1, reba! Em todas as batalhas você fala que você tem Isso geral sabe, mas você perde pra quem? Aí você vai entender, vou mandar sem esse poder Demorou, nós faz um Star Wars, que a força esteja com você Hoje eu tenho um após A força não tá comigo, a força tá com nós E quando eu tô raiz, toda batalha eu rimo putaria Toda batalha você imita o puto de Paris? De Paris, de Paris Eu não conheço, desculpa, mas essa sua rima eu não desmereço Aí, é vilzinha, sei que não tem pepeca Parece o Big Mike, só que com as rimas o treca Então vamos dar o seguinte, na instrumental Me pode que talvez eu te dou um nacional Que engraçado, no que digo improviso, cê não faz nada no improvisado Não, não, cê não me dá um nacional O seu curso deu pra toda MCA E tem que ter um interista dual Ah, que maquiagem é bom, é sem mistério Já era, eu te ganhei no meu jogo Tenta no meu, que é um jogo mais sério Ok É isso, rapaz, é o dia final que começou Quem continua a gente vem de bem, ele deve ir Faz barulho Falando para as rimas de prônus Pra confirmar aqui, dervilzinha Brunos De um ladozinho, três, dois, um Dois votos, Brunos Certo, um, azer Tá achando o que vem Volta Aí, mano, não acredito, certo, né Vem, vamos ir direto ao lugar, o cara vem esticando Joga, olha, volta pra geral, rapaz, velho Vem com dói Vem, vem Ainda bem que tem jurado, então pode falar a merda que quiser Porque eles vão contar a pontuação Vem que eu tive a técnica, não foi mané Mas você, eu vou te gastar Sem vontade de sua aqui, minha orgulhosa Pela sua aqui, mas você parece até o N O vilão da super poderosa Tá ligado? Aquele vilão lá Vai tá sua aqui, mano, vou rimar no do pipoco Só que hoje, quando eu tô no mic, eu vou mandar no flipado Como fosse o mic, eu coloco o do pipoco Na deb, que não te esquia, mas a quima que é boa Cê insistia, tá pra puta que pariu Engraçado, a câmera ligada Já que a minha rival é debil Na verdade, você ri, vou porra, nenhuma, bonito Que a deba já chega pra te bater Você tá falando um monte de vida Fazer felizmente, eu felizmente essa pateia Vou entender Você virou pra deba e falou que eu tô orgulhosa Tendo que pra mim cê é um entulho Dia 28 do junho, eu não tô orgulhosa Eu sou o mês do orgulho Você quer ir, eu não tinha, então toma na cara Você é deba, você tem essa batia No pesito forte, você repara Sério, sério, você acha que é quem? Cê vai além? Ai, jurado, tá, não tô no técnica Só você acha que tu tem? Sim, sim, só eu acho que eu tenho Só que, hein, sem maldade Você tenta rimar Só que cê não tem equivalência nesse desempenho Muito da hora a sua punchline Só que hoje você toma a fala Ah, a putaria não deu certo Vou puxar pra cima Fora do meu espaço de fala Para de ser burro, mano Para de ser idiota Realmente eu sou essência Eu sou MC Versace Eu rimo putaria E também rimo sobre a minha vivência Isso não é apelar pra ganhar uma batalha Realmente eu acompanho a batida Pra você é apelar Eu pegar no microfone E falar um pouco da minha vida Nossa, me desculpe então Pelo amor de Deus Eu vou ter a fé Se dá o qual, é o que cê faz Mas não cê quer Fala mesmo Eu tenho veneno Sem maldade eu vou rimando agora Já aumentou esse clima Eu não rimo putaria Porque onde eu vim aqui em Fiora, mano Não tem que fazer risa Mas você pediu pra mim rimar ideologia E até agora cê tá falando gastação Você não fala na minha vez Mas na minha frente Entenda, você é um cução Vamos ter de interoprenos Agora deve eu retirar a sua coroa Não mandou uma punch Quem dera esse deboche Ganhasse de rimar boa Sem maldade, mano Você é da falha Se não ganhasse O Xulia não ganharia nenhuma batalha Então Cê tem que fazer as maquias boa Não fica de lado Cê falou que se vai Não ganha batalha Porque tem a representatividade Com o seu estado O Xulia é da RJ e a foda Você é um fracassado lá de SP Que fala muito Tá latindo alto Por isso que eu mando você se fuder Então vamos fazer o seguinte Já que vocês tão do mesmo trio Eu vou te falar Atualmente tá rimando porra nenhuma Aí Júlio Espero ver você carregar Um Un Um Terceiro Teniceiro Terceiro 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 Bárbaro não puder ser o holder! DJ Ninja, solta aqui ela! Hum, hum, yeah, 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 yeah! Rinego B é a roda cultural! Acha que é GONG! Ver o forte crescer! Acha que é GONG! Ver os pretos crescer! Acha que é GONG! E vocês querem ver! GONG! Uou, uou, uou! Ele caralho, ele caralho! Os caralho, os caralho! Pum, 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 pum! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Contra devem você tenta, mas tenta perdido! Eu aprendi uma vida, você não tem tempo comigo, agora você não pode! Atena não resuma minha bunda! E nenhum se eu fosse de ser torte! É, não me resumo a isso! Antes já fazia a rima! Lá em Guarulhos, faz um barulho! Por isso hoje eu aumento esse clima! Sem vontade, Joe! Forge money! Sabe que agora eu vou te deter! Antes eu já fazia a rima! Agora seu estado paga pra eu vir te bater! Não! Não! Paga pra mim de cadê! Vai se fuder! Antes de eles pagarem paulista pra colar aqui! Primeiro eles têm que vir pagar meu cachê! Você tem que entender aquilo que eu faço! Realmente tem amores! Depois de seguidores, você se esqueceu da sua história! Calma que você morre aqui nesse fio! Sabe que é o time você não viu! Ouê! Antes de pagar o cachê em caixa e não viu! Então você pega a pontada! Sabe que eu já clima agora em seu fim! Ouê! Faz essa fita que é foda-se! Nem é MC! Olha o comandante! Tá batendo! Vai não bater pelo louco! Eu encaixado! Não que eu tô tagada! Não que você também tá encaixando! Me desculpa! Aquilo que você tá fazendo não é nada demais! Ou! Olha que eu sou que eu encaixo no trio! Nada demais! Todo seu talento aqui ele sumiu! Só que me desculpa de agora! Você sabe que você vem rima não! Só que pelo instante foi ineficaz! Agora ela sabe que eu sou sagaz! E tentou acelerar com pena que você fica pra trás! Olha! Veja! 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 Tá maluco aí, terceiro round, certo, porque começou Muito barulho e respeito para as imaginas, e a Vilzia Ok, só um bocado, isso aí, pode falar, se não desmedecer ninguém Diferentemente, barulho para a rima de Breno De um, dois, três, dois, um É isso, Breno de próxima fase, certo? Uma salva de palma para a D. Vilzia, família Obrigada Obrigada